Mas é sim função do SEBRAE tentar dar um dinamismo maior para os micro e pequenos empresários de forma que essa economia como um todo possa absorver essa mão de obra, muitas vezes qualificada, que agora foi colocada em discussão no mercado. Então, a gente vai pegar o conjunto das ações que já existem, algumas que estão dando sorte de fortaleza, algumas outras ideias que eu comentei, vou apresentar aí ao longo de janeiro, para tornar possível absorver esse pessoal, parte dele, o pessoal que estiver qualificado, e aquele que não estiver qualificado ainda, trabalhar na requalificação dessas pessoas, para que elas possam gradativamente serem absorvidas na economia. Eu disse na minha fala aqui, uma das minhas propostas para o SEBRAE é diminuir a dependência que a economia do Estado tem, do poder público. Então, no limão a gente vai tentar fazer a limonada, sair com essa notícia ruim, quem sabe até o final do ano e a gente tem uma situação melhor, uma notícia melhor para cá.